Música Equipa conjunta, inspeção na fiscalização, deteta, lousa, sanulo, ressem, ida, faça, sangue, esperado. Equipa conjunta, NB Composto, Ministério do Comércio e no Indústria, CFOP, Ministério de Saúde, AFAESA, Autoridade Tributária no Serviço de Migração, ralo, inspeção na fiscalização do operador econômico Sira e Adililaran, durante o Rontolo. Inspiradores de AFAESA, ATT, e inspeção na fiscalização da equipa conjunta ralo, balosa, supermercado, restaurante, hotel, bakery no Indústria B, identifica estabelecimento, sanulo, ressem, ida, ma comete infração, tamba faça-san, NB Liu Prazo. Equipa conjunta, NB Liu Prazo, Ministério do Comércio de Migração, ralo, inspeção na fiscalização do operador econômico Sira, Lhega vá, resultado especial, ba, lorão, todo, nebe, que ocorrem ba, lorão, todo, e, numinha, o resultado de redoni, ba, ia, ba, estabelecimento, cada um, uma série estabelecimento, amonto, o que há tudo resigido, nebe, que, equipa, como eu tu, ne, ba, ali, especial, E a inspeção no Fiscalização e Equipa Conjunto Amós E a inspeção no Fiscalização e Equipa Conjunto Amós